E olha só, tudo que é tendência, que está na moda, em estilos, estampas, composição de cores, você encontra sabe onde? Aqui, na boneca de luxo. Sem dúvida nenhuma. A loja toda já está com coleção nova, primavera, verão. Está linda a coleção. Certeza. E lembrando ainda que a loja está com 10 a 60% de desconto. Certo. Uma linha pai e filho, mãe e filha, plus size, uma linha festa que está escândalo. Olha só. E deixa eu te perguntar, essas cores são as que estão em voga aí nesse verão, né? Sim, certeza. Para você fazer uma composição com jeans, com uma saia, com sapato, com uma rasteirinha, enfim, combina com todo tipo de calçada. Vai vir bastante estampa. Olha o que o Alê separou para mim, gente. Ai, com certeza, a sua cara. Amei, combina comigo, gente. Certeza. De seda esse longo, hein? Esse vestido é lindo, tem duas fendas nas costas. Ama esse vestido. Se caso tiver um friozinho à noite, pode jogar um blazer, um casaco, que fique escândalo também, gata. Você vai para uma festa para usar... Ai, obrigado pelo gata. Vai usar no dia a dia, vai passear com o seu cachorrinho. Ai, que chique, né? Luxo. Olha, dependendo do valor das suas compras, eles parcelam também. Pode ter certeza. Aqui você realmente vai ficar uma boneca. Uma boneca de luxo. Você não anda, desfila, né? Certeza disso. Aquela camisa que você gostou, aquela saia, está na hora de você vir buscar. Aproveita. Sabe aonde? Rua Boa Esperança, 229, loja 17. No Tatuapé, telefone 2093-3816. Boneca de luxo. Aqui você não anda, você desfila. Desfila.